Os profissionais de saúde se reuniram para uma capacitação em relação às vacinas disponibilizadas pelo município. A atualização é necessária devido a algumas mudanças impostas pelo Ministério da Saúde. Hoje nós estamos aqui reunidos com todos os profissionais, técnicas de enfermagem, vacinadoras, para a gente fazer um treinamento sobre a questão da atualização do calendário de vacina 2020. Porque houve algumas mudanças, principalmente relacionadas à vacina meningocócica ACWY, destinada aos adolescentes de 11 a 12 anos. Então, vocês pais responsáveis por adolescentes de 11 a 12 anos, precisam levar seus filhos até a Unidade Básica de Saúde para tomar uma dose da vacina contra meningite, que é contra quatro tipos de bactérias causadoras da meningite, circulante saindo do nosso país, a ACWY. E também a da febre amarela, também houve uma mudança, que agora foi incluído o reforço em crianças a partir de 4 anos de idade. Tem que tomar a dose de reforço contra a febre amarela. Diante de uma nova realidade, é preciso adotar um novo protocolo para esses atendimentos. Tudo isso voltado para os profissionais que lidam diretamente com o público. Hoje, o que eles estão participando aqui são os profissionais técnicos de enfermagem, porque eles lidam diariamente com as vacinas. E como houve essas mudanças no calendário, porque todo ano o Programa Nacional de Imunização, ele tem as mudanças, faz algumas mudanças. E aí houve mudança em relação à vacina da febre amarela e à vacina da meningite, como eu já falei, que é nos adolescentes de 11 a 12 anos. Esses adolescentes precisam ser vacinados. Lembrando, essa vacina é gratuita, ela antes era disponibilizada na rede privada. É uma vacina que a dose custa caro, nem todo mundo teria condições de comprar. E a gente tem a oportunidade agora que o SUS está disponibilizando gratuitamente para todos os adolescentes. Além de capacitar todos os profissionais do setor de imunização do município, o treinamento também foca na questão da vacinação das crianças. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, há um baixo índice de vacinação em crianças abaixo de 5 anos. E é exatamente aí que está o foco dessa nova campanha. Depois disso, esses profissionais seguem para a prática, disponibilizando esses atendimentos nas UBSs do município, com foco na atualização do calendário de vacinação, principalmente de crianças. Com a pandemia, como ela iniciou basicamente aí já por volta do mês de março, o que houve também foi que alguns pais tiveram um certo receio de levar as crianças para vacinar. E como eu falei, o município nunca deixou de vacinar ninguém. Também, a gente fez uma redução nos atendimentos de algumas pessoas, mas gestante e crianças, principalmente, na questão da atualização, a gente tem que estar o tempo todo pedindo que as pessoas façam as suas consultas, que os pais levem as suas crianças para manter o calendário de vacinação atualizado. porque, se não houver uma atualização, pode ser que daqui a alguns meses, ou então no ano que vem, a gente tenha doenças que a gente tinha dito como já controladas, como o sarampo, como a polio, por exemplo, voltar a aparecer no Brasil.